Acrescente flores artificiais no seu espaço. Oi pessoal, meu nome é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Decora Flores Artificiais. Somos especialistas em jardim verticais artificiais, flores e plantas artificiais. Aqui no nosso vídeo você vai encontrar dicas, vídeos de como instalar passo a passo seu jardim vertical, arranjos e decorações com flores e plantas artificiais. Pessoal, agora eu vou falar para vocês as características dessa rosa artificial, tá bom? Ela tem exatamente 63 centímetros de altura, 9 centímetros de largura, que é contando aqui, e o tamanho apenas do botão de rosa é de 10 centímetros, tá? O material dela é feito de tecido, vou mostrar para vocês de pertinho, que é do material poliéster, tá? O plástico, que é a parte do cabinho e o arame, que facilita muito na flexibilidade, tá? Então você quer fazer um arranjo? O arame vai ajudar você a moldar o seu arranjo, tá? Caso você quiser colocar no vaso baixo, tá bom? Galera, elas estão disponíveis nas cores rosa, pink e na cor creme, tá bom? Então, se você gostou das três, você pode levar as três. Aí você deve estar se perguntando, Matheus, aonde eu posso usar essa flores artificial? Que às vezes você compra, mas você não sabe onde você usar. Então, para você que tem um escritório, você pode usar na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto também. Tanto o univazo baixo, quanto o univazo alto, ela é uma força super sofisticada, que vai ficar ótimo e revitalizar super o seu ambiente. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns vasos, algumas sugestões de uso, para você estar fazendo, e também mostrar para você como o arranjo foi feito, tá? Primeiro a gente usou esse vaso azul, maravilhoso, ele é bem grande, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu usei a cor pink. Como vocês podem ver, o vaso, ele é praticamente da metade da altura da flor. Então, aqui eu só encaixei, deixei as folhagens para fora, ficou muito sofisticado, ficou lindo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a decoração que eu usei na cor rosa, gente. Olha que maravilhoso. E ainda tem outro modelo, calma aí. Olha que lindo. Lindo, né? Para você colocar na sua prateleira, na sua sala. E eu vou mostrar para vocês como foi feito. Aqui, ela é encaixada, tá? Na raste. Então, você só pega, solta e coloca no seu vasinho. E aí, se você quiser, no caso, fazer outro arranjo, você só encaixa ela de volta, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a decoração que eu fiz na cor creme, gente. Aqui foram usados 12 unidades de flores artificiais e eu fiz o mesmo esquema, tá? Como ela é da metade da altura da flor, eu só peguei ela e simples, separei a minha quantidade. Tem um esquema aqui da boca do vaso, tá? Que tem que ter o tamanho certo, senão não encaixa ou ela fica muito solta. Então, eu calculei certinho, peguei duas unidades, encaixei no vaso e ficou esse arranjo maravilhoso. Olha isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, gostou desse produto, dá um joinha que vai ajudar muito o nosso canal. Dá uma passada também para conhecer a nossa loja virtual e siga-nos nas redes sociais, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Tchau! Tchau!